E aí gente, beleza? De volta com HeartStory no nosso episódio de fazer coisas normais Que não envolva potássio, nem nada que evite cã em Brasília, nem nada dessas coisas que são relacionadas à banana Mas enfim, gente, agora hoje a gente vai fazer uma arena Não sei se a gente vai começar uma arena nova, porque faz muito tempo que eu realmente não jogo uma arena E eu tô aqui na minha conta da Europa, que é a conta que eu uso pra fazer arenas, basicamente E eu tenho dois pacotes aqui, então vamos abrir logo eles antes de começar, porque eu só vou ganhar porcaria como sempre, mas enfim Tudo bem, enfim, um martelo da perdição eu tenho na outra conta Eu ficaria muito puto se eu ganhasse uma porcaria do Legendário Mas enfim, isso aí não vai acontecer nunca Então, vamos nessa, começar uma nova arena E... eu já tinha... mano Eu já tinha uma arena? Ah, é, né? Eu acho que eu tinha uma arena antes, né? Ahm... 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 Então, vamos jogar essa e ver no que dá Eu nem lembro desse deck Então, vamos jogar essa e ver no que dá Daí depois a gente faz uma nova, então Um com... Ahm... Do zero Deixa eu só... Deixa eu só eu ver um negócio As quests que eu tenho aqui Tem alguma relacionada a mago? Não Então... Ahm... Vira mago Ae, virou mago Maravilha Eu não acho que eu vou ganhar duas, mas enfim Vamos nessa Não é verdade, né? Eu tinha parado uma arena Porque começou a Black Rock Mountain, né? Cara Não faço a menor ideia do que... Como que era essa porcaria desse deck Mas enfim Se eu fiz Muito provavelmente É muito ruim Mas enfim Como todos os meus decks são Mas que porcaria de nome é esse? Parece até ofensivo Tá Então eu tenho um portal instável Mano Que deck é esse que eu fiz? Bom, mas enfim Arena é assim, né? É Eu tinha esquecido Ahm... Contra feitiço Acho que eu não Sei Ah, deixa Porcaria de coisa feitiço Vamos ser felizes Saber Eu tenho o que? Sério? O que que eu tinha? Mano O que que eu tinha na cabeça Quando eu fiz a budega desse deck? Olá Opa 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 Não era esse Troca Deixa eu complementar o cara direito Ahm... Tá Tá um instável E... Uh Tá bom Eu invoco ele no próximo turno Hum... Um dia eu vou ser que nem você Só? Ahm... Boom E daí eu não faço nada Vai Eu poderia até usar os mísseis arcanos Mas enfim Se não matar ele Daí ele vai simplesmente jogar o monstro em cima de mim Mas toda manja Todo monte de manja que ele puder Tá Eu deveria ter usado Droga Ahm... Então tá Vamos fazer isso aqui Então Hum... Na verdade Vamos fazer isso aqui Isso aqui Maravilha Beleza Ótimo Bom Ótimo Aí próximo turno A gente provavelmente Faz um contra feitiço E é isso aí Sei lá Hum... Hum... Não Na verdade Ahm... Contra feitiço faz sentido Agora? Acho que nem faz, né? Hum... Estou pensando Hum... 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 Eu poderia matar um deles E... Não Mas não seria tão bom Hum... Hum... Ah, eu vou invocar uma droga de um monstro E atacar a cara dele A cara feia dele Provavelmente ele não vai ter Uma carta pra matar o meu Draco do Crepúsculo Quer dizer Talvez tenha Ah, ele vai sacrificar os monstros dele Então Beleza Hum... Tá Então agora a gente vem aqui Faz isso aqui E dá isso aqui Pelo Elite Rei Hum... Hum... Para trás Cansamentos Sério? Hum... 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 Eu gostaria de comprar cartas Na verdade Mas deixa eu pensar Ahm... Tá bom Eu vou comprar a carta Ahm... Aqui Hum... Então tá A gente faz isso aqui Daí a gente faz isso aqui E provavelmente ganha Dois monstros por uma carta Mata dois monstros por uma carta Que é bem legal Nada dos seus secretinhos Tarde demais Eu usei primeiro Popão Você chama isso Isso Me ignora Me ignora Exatamente Maravilha Maravilha Muito obrigado Bem que eu tô com pouca vida Mas beleza Muito obrigado Bom A gente faz isso E daí pum Hum... Próximo turno Talvez eu invoque o anão E o mecanoide Muito provavelmente Hum... Tá Então vamos fazer isso Isso aqui Tá E isso aqui Hum... Isso não ajudou muito Ahm... Tá Então a gente faz isso É só que é meio perigoso Porque eu deixei o monstro No campo E ele E ele consegue Me atacar Direto na cara Hum... Tá Hum... Então vamos nos preparar Pra ganhar no próximo turno Isso aqui Daí isso aqui Daí isso aqui Daí isso aqui Isso aqui Beleza Não, a gente não vai ganhar no próximo turno Mas enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Hum... Ah... Mas que saco Já, cara? Já? Ah... Bom, enfim Não tinha nada que eu podia fazer Nessa bodega Então é isso Finalmente Terminamos essa bodega Dessa arena Vamos ver o que a gente vai ganhar Com isso Provavelmente Não ganhou muito gold Mas já Já o que vier É bem vindo Tchuf Hum... Ah, um pacote 50 gold É, 200 gold Da hora Beleza Vamos abrir o pacote Não vai vir porcaria nenhuma Tchuf Esse tchuf É... Hum... Beleza Nada que preste Então, beleza Vamos começar agora sim Uma nova arena Arena Hum... Tchuf Tchuf Beleza Vamos nessa Hum... Coisa... Quem que eu tenho aqui em quest mesmo? Hum... Mago, xamã e bruxo Mago, xamã e bruxo Beleza Mago, xamã e bruxo Maldição Então tá Hum... O que seria divertido? Eu acho que sacerdote seria bastante divertido Cara Eu me divirto jogando com sacerdote Hum... É, vai Vamos jogar com sacerdote Exatamente isso que ele falou Que eu não ouvi Porque eu tava falando em cima da voz dele Então tá Vamos Já começamos muito bem Não, mas enfim Pode ser um Drácula Azul Vai Beleza Hum... Isso aqui seria bom Mas como eu não sei se eu vou pegar Sacerdote Alcinaia lá, não sei o que Nova sacrada é muito boa Hum... Isso aqui seria ótimo se eu realmente tivesse um segredo Mas enfim Eu não tenho porcaria nenhuma E isso aqui... Enfim... Provavelmente não vou ter outro dragão na mão Então... Não... Enfim... Não... Deixa eu ver... Eu pego... Coruja mesmo Escolhido de Velen é da hora Escolhido de Velen é bem da hora Beleza Vamos pegar Escolhido de Velen Hum... Criada Luz Hum... Todo mundo pega um monstro forte na arena Então a gente pega uma dessa Hum... E daí a gente pega essa E ropa um monte de pensamentos Dos caras Impacto mental Cara Impacto mental é basicamente Eu sou retardado e quero te matar o mais rápido possível Basicamente com as cartas que eu tenho eu posso fazer isso Hum... Hum... Eu não resisto, cara Eu não resisto Tá Hum... Círculo de Cura Hum... Eu não sei o quanto um círculo de cura pode ajudar Se eu não tiver nem a menininha que compra cartas Quando os monstros são recuperados E nem a menininha que... Faz tirar a vida Mas tipo Esse aqui não vai ser pão com... Sem um dragão E isso aqui Mano Simplesmente um louco Não, vai Vou pegar um círculo de cura Hum... 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 Não, vai Eu vou pegar o Negra Lorde, cara Beleza Hum... Então aqui a gente pega mais uma palavra sombria morte Porque isso é muito legal Aqui a gente pega um sectário sombrio porque ele é da hora Daí aqui a gente pega mais escolhido de Velen porque essa carta é da hora Daí aqui a gente pega um controle mental porque a gente tem que ter pelo menos um controle mental Daí a gente para e reflete muito bem nas nossas escolhas Que saco! Hum... Tá vindo umas cartas da hora É... Sargento abusivo então, vai Tá Mais uma nova sagrada Hum... 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 Eu vou só pegar logo e não vou nem pensar Maravilha Uma clériga da Vila Norte Era exatamente o que eu estava precisando Copô de cura vintage Copô de cura vintage Hum... 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 Beleza, vai Eu quero um desse Eu gosto dele Hum... Aqui um ovo neilubiano Sim... Aqui... Hum... Um círculo de cura de novo Talvez... Possivelmente Não faço ideia Hum... Provavelmente no final das contas, né Hum... Então tá, vai Círculo de cura Mais um escolho de velho Pfff... Manda ver Pode me dar Hum... Aqui... Hum... 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 Uma clériga do sol partida É pra fazer companhia a clériga da Vila Norte Entendeu? Elas são tipo... Super amigas Hum... Um bezerkramani Um bezerkramani Acho que até seria bom Hum... Um yet mecânico É... Mais ou menos Vai um bezerkramani Beleza Hum... Uh... Mais uma clériga Maravilha Cê... Hum... Hum... Até que de repente... Hum... Vale a pena ter pelo menos um Hum... 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 É, vai, beleza Vamos ser engraçadinho... Uh... Sério? Sério? Hum... 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 Não! Não vale a pena Acho que eu vou pegar uma punição. Vou pegar um silêncio. Que se dane. Tá, mais uma cria da luz. Uma fonte de luz. Ou um defensor de Argus. Um defensor de Argus até que pode ser uma boa. Não, na verdade não. Não, na verdade não. Então vai, uma fonte de luz. Luz de... Mano, não consegui nenhuma épica. Cacilda. Nenhuma épica. Que lixo, mano. Tô dando azar até na porca da arena. Então acho que uma luz dos Narius seria uma boa. Um mecanoide. Já tem algum mecanoide. Só tem um robô de cura. Não, a luz dos Narius é da hora. Então beleza, mano. Vamos nessa, mano. Esse deck aqui promete pelo menos... Olha, tempo de espera. Eita. Nunca vi, nunca vi isso aparecer. Tudo isso? Vai demorar tudo isso? Caramba. Então, tá, né? Ah, já foi. Maravilha. O que eu tava falando mesmo? Não faço ideia do que eu tava falando. Mas provavelmente não é nada importante. Nunca é nada importante das coisas que eu falo. Tá, eu tenho que pegar então as minhas clérigasinhas da Vila Norte irritantes. Mas uma cria de luz até que não seria tão mal. Não, vai. Eu tenho outras cartas melhores de nível baixo. E tenho um monte de escolhidos de Velen. Tá. Mas ainda não é nenhuma das cartas que eu queria. Então tá. Hã. Saudações. Hã. O que você vai fazer? Troque não é burro. Hã. Tá. Então faço isso. Hã. Tá. Esse bichinho, na verdade, vai ser incômodo. Hã. Tá, beleza. Hã. Então a gente faz isso aqui. E aí a gente faz isso aqui. E aí a gente faz isso aqui. Plim. Maravilha. Aí depois que a gente se livrar dessa bodega, a gente começa a botar escolhido de Velen em tudo. E dobrar a vida, triplicar a vida, quadruplicar a vida, de repente. Não. Não. Não faça isso. Bom, ele vai ter que matar, né? Porque senão ele sabe que eu vou recuperar, né? Beleza. Hã. Tá. Eu acho. Eu acho que eu vou ser ganancioso. Deixa pra lá. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Eu tava pensando em roubar cartas dele. E deixar por isso mesmo. De qualquer jeito eu quero deixar a Cria da Luz com... Pro turno 6 pra poder duplicar a vida. Hum. Tá. Vamos então primeiro roubar as cartas dele. Então agora a gente faz isso aqui. Agora a questão é... Será que eu recupero o meu monstro ou ele? Eu acho que eu vou recuperar meu monstro. Ou minha cara. Eu vou recuperar meu monstro. Tá. Na verdade eu não deveria ter feito isso. Porque ele consegue matar com o monstro dele de qualquer jeito. E eu não tenho nada que tire um de vida dele. Então eu realmente não deveria ter feito isso. Definitivamente eu deveria ter feito isso. Troca. É que tipo, eu tava com medo que ele tivesse alguma carta que tirasse um de vida. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Então tá. A gente faz isso aqui. E aí a gente faz isso aqui. A questão é... Vale a pena executar ele? Acho que não. Acho que não, não, não. Ele pegou a botega do monstro dele. Ele pegou a botega do monstro dele. Tá. Então tá. Acho que a gente faz isso aqui. Preciso pensar. Ah, beleza. Vamos fazer isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Não sei direito, na verdade. Não sei se foi uma boa ideia. A minha ideia é tentar executar o... O bicho dele, né. Mas ele muito provavelmente deve ter bichos mais fortes. Tipo esse. Acho que eu já deveria ter colocado a minha cria. Não, ele não atacou. Seria muito bom se eu conseguisse tirar um de dano naquela bodega. Ah, então tá. Consigo matar ele? Não. Cara, isso é uma droga mesmo, hein. Hum... Então eu faço isso. Isso. E eu passo. Hum... Ele deve ter um executar na mão. Nossa, de novo? Se ele tinha um executar, eu acho que ele ficou meio decepcionado. Ah. Ah. Sério? Beleza. Hum... Hum... Tá. Hum... Beleza. Então a gente faz isso aqui. A morte não me assusta. Aí a gente faz isso aqui. Daí a gente faz isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Beleza. Só preciso que ele tire um pouquinho de dano daquele 7x7 estúpido dele. Hum... Acho que não é tão mal assim. Hum... Beleza. Ele já não tem mais cartas. Isso é bom. Eu acho que ele não tem... Coisas o suficiente pra... Porque ele vai ganhar um monstro quando ele matar o meu bicho, né. Hum... Maravilha. Ótimo. Ops. Isso pode ser ruim. Isso pode ser ruim. Isso pode ser ruim. Hum... Tá... 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 Nossa, sério? Por que que ele fez isso? Ahm Isso foi um erro Mas, tipo, como que eu posso me aproveitar melhor desse erro? Não tem muito jeito, na verdade Estou pensando Daí eu recupero a minha vida Pronto, beleza Ia torcer pra que ele use o machado dele na minha cara Maravilha Ele ainda tá fazendo exatamente as coisas que eu peço pra ele Que ótimo Ah, troca Troca Uh Ahm Eu não acho que eu tenho nada pra fazer Ahm Ah Então tá, deixa eu ver Então vamos fazer isso aqui E daí a gente recupera aqui E beleza Ahm Provavelmente ele vai usar a arma dele pra matar o meu monstro Não Executar? Sério? E você vai me atacar na cara de novo com a arma? Mano Esse cara é muito gente boa Olha a verdade Mano, que maravilha De volta da sucata Tchuf Tchuf Obrigado cara Muito obrigado E agora eu parto pra ofensiva Ah tá, ele vai conseguir fazer isso Troca Cara, sinceramente eu acho que eu realmente parto pro ofensiva A verdade eu faço isso aqui Daí eu faço isso aqui. Daí eu faço isso aqui. Daí eu faço isso aqui. E é isso aí, mano. Tem alguém ferido. Ele vai atacar com a bodega do monstro dele. Tá. É, ele deveria atacar um monstro meu, né? Se bem que... Hum, maravilha. Pronto. Resolvido, então. Eu quero esse bicho. E daí eu faço isso aqui. E daí eu faço isso aqui. Isso aqui. E daí eu... É verdade, ele tem vestida, né? Que coisa. E daí eu faço isso e recupero todos os meus monstros. Compro várias e várias cartas. Lota minha mão de novo. Tudo mil maravilhas. E eu acho que agora ele deve desistir, né? Eu não sei. Pode ser impressão minha, mas eu acho que ele vai desistir agora, né? E daí a gente passa o turno pra ele poder desistir finalmente. Mas eu realmente gostaria de usar os meus impactos mentais. Ai. Tá bom. Então a gente faz isso aqui. E daí isso aqui. E daí isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E daí... Tchufi! Tchufi! Puto! Eu ganhei cartas estúpidas pro meu nível baixo de sacerdote. Maravilha, mano. Tem uma porrada de escolIA de Valley. É interessante desse deck, cara. Cara, até que gostei desse deck Até que gostei Certo que o cara fez alguns Belos erros, né? Mas enfim Tipo, ele simplesmente jogou toda a mão dele Em primeiro lugar Daí depois simplesmente ele gastou todas as Todas as cargas da arma dele Na minha cara Tipo, sou um sacerdote, cara Eu consigo recuperar a vida Ainda mais Claro que não necessariamente você vai contar Que o cara tem um robô de cura, mas enfim Eu sou um sacerdote, cara Chayna? Foi eu que pedi? A lua estrada Tá bom, chega Acho que eu vou deixar só essa Por enquanto acho que eu não preciso Dessa palavra Ele também não gostou da mão dele, então beleza Luz dos cenários Provavelmente eu vou fazer nada no meu turno Olá Olá Quase que eu falo de novo O negócio é errado Saudações Saudações Hum Muito provavelmente eu vou invocar o meu Grandão aqui Talvez nem isso eu faço Ah droga Ops Não era bem isso que eu planejava Droga Como eu sou burro, mano Ah, meu gato Droga Definitivamente não era bem isso que eu planejava Ai, ai Que cacilda Então tá Eu não consigo matar esse Yeti Esse In-Yet Eu acho que não vale a pena tentar Acho que nem vale a pena tentar Eu posso usar o escolhido de Velen Mas eu não acho que vale a pena A questão é que se eu usar o escolhido de Velen E ele Dê algum jeito de matar o meu bicho Além de eu perder o monstro Que eu já usei coisas Ainda Tudo bem Ai, que monstro que ele vai ganhar Ah? 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 Vai ser meio embaçadinho de fazer o que eu quero, na verdade. Eu preciso de 8 de mana. Não é. Não vou conseguir fazer. Ah é, ele pode fazer isso, né? Que coisa. Tá... Hum... Hum... Preciso pensar... Quanto de ataque ele ganha? Dois? Hum... Beleza. Hum... Mano... Eu tô achando que esse ovo Nerubiano é o escolhido de Velen. Mas ele é o escolhido, cara. O escolhido. Acho que o Velen olhou pra ele e falou, mano, é você. Não sei se vocês concordam comigo, mas muito provavelmente... Tá, o próximo turno vai ser bom, então. Pelo menos um turno vai ser bom. Então tá, a gente faz isso aqui. Aí... Aí a gente faz isso aqui... Aí a gente faz isso aqui... Aí a gente faz isso aqui... Ou... Beleza. Aí a gente passa. Ah invoca um monstro grandão, não um Ragnaros né, por favor, mas enfim, um monstro grandão. Na verdade ele não pode, é ele pode invocar o Ragnaros. Nessa arena, por que não vai ter um Ragnaros? O que fazer? O que fazer? O legal é que eu posso fazer um 6-6. Um 6-6 que vira um 4-4, tipo um 10-10, só que não exatamente. Eu sei exatamente o que fazer contra ele. Hum, maravilha. Então tá, a gente faz isso aqui, 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 a gente faz isso aqui. A única coisa que me dá vontade de segurar o meu ovo Nerubiano é pelo fato de ele dar mais poder às minhas magias, mas se ele matar e virar um 4-4, pra mim acho que não tem tanto problema. Estou pensando... O que você está pensando? Às vezes eu esqueço as coisas... Sério cara, você não resistiu? Eu resisti, quando eu tava no negócio. Que droga! Deixa eu pensar. Ele vai virar um... Mesmo assim... Vamos ver. Então tá, eu vou fazer isso aqui. Daí... Isso aqui... Aí eu faço isso... Aí eu faço isso... Aí eu faço isso... Aí eu recupero tudo, então. Pronto. Beleza. Tarde demais. Meu turno acabou. Eu sei. Uh, meu impacto mental. Mano, se eu catar mais um impacto mental... Eu vou tirar 16 dele. Tipo... Posso matar ele no próximo turno. Não. Definitivamente. Porque tipo... Eu posso usar isso aqui... Tirar 9 de dano nele. Tá... Isso é ruim. Mas eu ainda consigo tirar 9 de dano nele. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira! Tá... Então... 9... Consegui tirar 15... E... Tirar 17... Mano... Dependendo da carta que eu pego... Eu posso matar ele. Tá... Silêncio! Teria uma carta melhor, não? Hum... Puts, cara. Pior que eu meio que tenho que... Tenho que tentar fazer isso agora. Hum... Estou pensando... 9... Só que daí ele consegue me matar... 9... 15... 17... 17... Preciso pensar... Hum... 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 pronto eu resolvi eu fui resolvi eu fui aí consegue fazer isso ele consegue matar meu meu carinha com um outro tá mas e agora eu tenho algumas cartas que podem de repente matar a ele ele tem problemas para invocar monstros né cara uma nova sagrada seria bem da hora não é uma nova sagrada mas bem da hora tá ele vai acertar 7 na minha cara mas vai perder um monstro na verdade ele vai perder não ele vai perderia só um monstro ele consegue perder só um monstro e tirar 7 da minha cara exatamente ai daí ele perde só um beleza e agora cara eu tenho algumas cartas que conseguem me ajudando nessa hora e aí e ele tem quanto ele tem 10 14 ele tem 14 já eu preciso pensar mano eu preciso eu preciso arriscar vamos de volta da sucata cara eu preciso de cara eu preciso de umas poucas cartas se me ajudariam bastante cara e ele vai ter que limpar o meu campo ó e lá tá beleza mano eu preciso do meu impacto mental do meu segundo impacto mental花 eu preciso do meu segundo impacto mental E? 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 Poo! Yes! Mano... Esse deck tá bom! Aprovado cara, esse deck tá aprovado! Ah, cacete mano! Cara, eu peguei os impactos ventais só pra tipo... Zoar, sei lá! Eu não realmente achei que seria da hora, mas mano, tá sendo muito da hora! Ainda mais que escolhido de Velen, mano! Mano, é isso aí cara! Semana que vem a gente continua esse deck! Cara, esse deck é realmente muito interessante! Então é isso gente! Espero que vocês tenham gostado! Semana que vem a gente continua! Ou não! Talvez, eu realmente espero que eu consiga continuar colocando dois vídeos de Hearthstone por semana! Então é isso! Favorito, comentem, dê um like, mostrem pros amigos e se inscrevam no canal se você não é inscrito! E até o próximo vídeo de Hearthstone! Brinca comigo! Brinca comigo! Brinca comigo! Cadê? Acho que o outro cara foi aqui pra baixo! Oi! Tchau! Eita! 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 Quem mais? Vai brincar comigo! Brinca comigo senhora! Brinca comigo! Brinca comigo! Isso foi realmente engraçado.